Meu nome é Cíntia, nós somos do projeto Anjinhos de Quatro Patas, que atua na cidade de São Paulo. Tem em torno de 100 animais, entre gatos e cachorros. Recolhemos esses animais de rua, vários de posse responsável. Recolhemos esses animais, levamos aos veterinários, castramos. E então procuramos por famílias que deem amor como nós damos para eles. Pessoal, nós precisamos muito de apoio. Entre no site da Max em Ação, procure nosso projeto e vejam as formas que vocês podem nos ajudar. Nossos resgatados agradecem.